E aí rapaziada, tudo beleza com vocês? Bora com uma nova da G-Scape do terceiro vídeo desse mito da Yamaha A nova R1 do meu amigo Parada Daqui uns minutinhos ele já está chegando aqui na G-Scape E sabe o que eu vou fazer com ele rapaziada? Ele falou pra mim que nunca testou uma moto no dinamômetro E eu vou colocar ele pra testar a moto dele com esse fusão Race da G-Scape E ele vai ter uma surpresa, se liga aí, Marques, solta a vinheta e vem comigo rapaziada Rapaziada, Paradão acabou de chegar lá de Santos Vamos receber esse camarada, gente finíssima que confiou aqui na G-Scape E aí Parada, como é que você está irmãozão? É, agora sim Mais uma vez, seja bem-vindo, como é que foi a viagem? Viagem, tudo tranquilo, né? Difícil foi a noite, né? Que eu estou sem dormir, né? Bateu ansiedade? Pô, eu estou tremendo já faz tempo, desde o dia que eu deixei a moto aqui eu já estou já no... Saudade de trinquedão, eu imagino Não, e mais difícil, né? A gente fica pensando, ontem já vim na adrenalina, na adrenalina, na amizade deitei Falei agora, como é que eu faço para dormir, né? Consegui dar uma relaxada de quatro horinhas para dormir lá, uma hora na lenda, assim, cortar de pé, ansioso, né? Nós temos uma surpresinha para você aí, você tinha me falado aí que nunca tinha testado uma moto no dinamômetro E eu preparei aí a nossa sala para você ter essa experiência com a gente aí, né? Só não sei se ela vai dar aquela potência que você está esperando tanto Eu, pelo que eu vi até agora, estou satisfeito Eu sei que você é piloto, vai que você me surpreende no dinamômetro Eu vou contratar você para vir testar as motos aqui na GSK Vamos ver como esse cara aqui, eu sei que ele anda muito bem na pista Mas vamos ver como é que vai sair no dinamômetro Vem com a gente, rapaziada, curte esse vídeo aí, valeu Vamos lá, parada Isso aí, rapaziada, já deixei tudo prontinho Por parada, testar a sua R1 no dinamômetro com o nosso escapamentão Só para a gente dar uma lembrada aqui como a moto chegou A última vez que eu testei e vamos ver se ele vai conseguir um resultado ainda melhor Com algumas alterações que eu já dei nessa moto Só para lembrar aqui, o resultado aqui desse gráfico azul é o da Aeros O último resultado que eu apresentei foi com excelente ganho aqui de média Já com quase nove cavalos de média aqui Só que nós tínhamos perdido lá na alta, cinco cavalos Agora o parada vai puxar a sua moto Eu dei uma brincadinha, a própria eletrônica da moto já deu uma corrigida E eu mexi um pouquinho na ponteira dela Parada, boa sorte Isso vai ser uma aventura Mas eu acho que eu vou mostrar Mas eu estou com bola no G-Scape aqui Eu acho que eu vou ganhar Não, e sem contar Está com a camiseta do meu amigo aqui A do Rick Um abração, Rick Meu parceiro também Pensa num cara gente boa E que faz uns equipamentos Um slider Eu uso na minha ZX10 Nós vendemos aqui na G-Scape também Grande abraço, Rick Esse aqui, eu recomendo Quer proteção na sua moto? Se liga na qualidade desses sliders Esse eu recomendo Como eu não estou rudimentado Eu caí três vezes E me salvou A prova que o negócio funciona Funciona de verdade Eu também já caí com a minha ZX10 E o equipamento do Rick é sem comentários Vamos lá uma parada Daquele jeito No Google Go Acelerando até o máximo Bora pra cima rapaziada Beleza? Ok Ok, vai agora vai Ok, vai agora vai . 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 A evolução de torque que o nosso escapamento proporcionou na R1 do Parada também foi incrível Comparando com o torque do Eros Dá uma olhada aqui, a linha vermelha e a verde é do nosso escapamento e azul é do Eros O torque do nosso escapamento começa mais forte Nessa queda aqui, é porque ela deu uma engordada Como o mapa da moto foi feito por escapamento Eros O nosso escapamento ainda precisa ter essa correção aí no mapa dela Por isso que houve essa queda de torque aqui Mas rapidamente ele já recupera e já tem uma grande evolução Praticamente que o tempo todo até o corte de giro E olha que legal que aconteceu aqui O torque máximo da moto original é de 12,150 kg E isso acontece a 10.900 rpm E o torque máximo do escapamento de escape antecipou para 9.270 rpm E foi para 12,560 kg Ou seja, 400 gramas de torque a mais E nesse ponto está dando 890 gramas de torque a mais É muito torque só para um escapamento, rapaziada Tudo isso sem nenhum tipo de correção na moto eletrônica ainda Então quando for feito o mapa para o nosso escapamento A evolução vai ser ainda maior Agora vamos lá para a minha sala Porque eu quero ouvir as considerações finais Do meu amigo Parada Qual foi a experiência que ele teve aqui na GESCAP Vem comigo Rapaziada, já estamos aqui na minha sala Conversamos um pouquinho Deixamos a adrenalina baixar Porque os dois estavam tremendo Parada, fala um pouquinho para nós aí Como é que foi a sua experiência de puxar esse monstrão Lá no dinamômetro, ver a potência dessa moto Evoluindo cada vez mais Superando esse escapamento incrível da Eros Que foi esse desafio aí que você propôs para nós Fala um pouquinho para nós aí Parada Gente, eu estou impressionado até agora Estou ainda com aqueles nervos ainda aflorados É experiência única Nunca tinha passado por isso E ver todo o trabalho que foi dedicado Foi colocado no escapamento da minha moto Do GESCAP da minha moto E toda a dedicação da construção Foi algo surreal Eu não pensei que fosse chegar no ponto que chegou O desenvolvimento foi espetacular Estou satisfeito, estou surpreso Eu estou na adrenalina até agora Porque quando eu comecei a ver os resultados Ver os gráficos Eu falei, não, não é possível É outra moto Ela deu um salto Aí você fala assim Pô, mas deu um salto? É, deu um salto Vocês vão acompanhar Vocês vão ver aí os gráficos Vão ver os vídeos E se não tem como não estar feliz Não tem como não estar satisfeito Não tem como Vou sair daqui hoje Feliz de uma forma incomensurável Estou feliz Vou sair daqui feliz Não tem nem palavras para falar Em relação à estrutura da GESCAP Você viu o nosso laboratório de teste A nossa produção Os equipamentos que nós temos Que às vezes, parada As pessoas não fazem ideia Da estrutura hoje De desenvolvimento que nós temos Não é comum no Brasil hoje Ter uma estrutura tão grande E o conhecimento que nós temos Sobre escapamento Quando se comenta Ainda é novidade para o brasileiro Quando se fala Pô, como que a GESCAP Nacional consegue superar Uma marca como essa Gera muita dúvida E quando, por exemplo Você teve essa experiência Você teve o contato Com o nosso conhecimento E eu acho que Quando você tem o contato Eu acho que já deixa de ser um pouco Quebra esse paradigma Já não deixa de ser tão surpresa Porque você começa a entender melhor Todo o desenvolvimento Que existe por trás Do resultado que você viu Na sua moto Não é assim ou não? Gente, primeiro de tudo A experiência começa Quando você passa do portão Para dentro Não tem como você identificar Para quem gosta ainda Eu já comentei Comentei com amigos Comentei com todo mundo Que quando você chega aqui primeiro Não conhecia o Mário Foi 100% bem recebido Como se já fosse um amigo De longa data Me mostrou todo o local Isso daqui não é Um negócio pequeno, gente É uma fábrica É grande É tudo feito com detalhes Você vê A gente que procura detalhes Em cada pontinho A gente vê que é feito ponto a ponto E tudo com dedicação E tudo muito bem feito Eu fiquei impressionado É um local espaçoso Um local limpo Você vê todo mundo trabalhando A parte de... Eu não conhecia Não fazia nem ideia Que era assim A parte de fabricação Eu fiquei impressionado No primeiro dia Depois que eu fui tendo aulas Porque o Mário não é só Um projetista Uma pessoa determinada Ele foi dando aula para mim Explicando por que e como Que as coisas vão funcionando Isso é uma coisa difícil De acontecer A gente não tem uma experiência Dessa E ele tem passado isso Para você nos vídeos Para todo mundo Que tem passado nos vídeos Explicando os funcionamentos E a gente fica surpreso De saber como que pode Falar assim Como é só um pedaço de canto Não Isso daqui é pura técnica Do começo ao fim É saber aonde aplicar Uma espessura Uma curva Não é simplesmente pegar Cortar um canto E colocar na moto E a gente começa a ver E hoje Ainda mais que eu sentei na moto E acelerei Eu vi que Cada detalhe De cada curvinha Fez a diferença É diferença É um pouquinho ali É um pouquinho ali Que se chega no final Você tem um resultado brutal E eu estou aqui Feliz da vida Não com você Estou feliz Com o meu vídeo Que a Maria da Rota É passado Nada conta As coisas do passado Estou muito feliz E quando eu falo assim Pô Maria do Ajesca Bateu É Bateu Léo Vins Não é que bateu É que a gente conversando aqui Ele não quer bater Não é questão de superação Nem de comparação É que as pessoas Ficam assim Ah mas é uma marca Famosa Ajesca É uma marca famosa Que as pessoas Ficam com isso na cabeça Pô mas Ganhou potência Do Aero Sim gente Eu estive aqui Eu presenciei Eu acompanhei a evolução E eu posso Aprendar pra vocês Gente Minha moto Tem potência Que o Mário conseguiu É outra né A evolução Que essa moto teve Foi surreal É muito Já liberei Meu amigo Parada Que já saiu daqui Feliz da vida Poder proporcionar Essa experiência Para os nossos clientes É algo sensacional Rapaziada Agora ele vai Testar a sua R1 Na pista Vai nos passar Algumas informações Importantes Depois ele vai Trazer novamente Essa R1 E nós vamos Para a fase final Do desenvolvimento Desse sistema Full Race O objetivo principal Do desenvolvimento Desse escape Não é nem tanto O mercado nacional Porque a venda Desse modelo de R1 Aqui no Brasil É muito pequena Nosso maior interesse De desenvolver Esse escape É para levar Esse escapamento Para o mercado americano Onde a venda Da R1 Desse modelo É gigantesca Rapaziada E nós já estamos Tendo uma procura Muito grande Um interesse Muito grande Que a GESCAP Desenvolva Esse modelo De escapamento E eu não tenho dúvida Com o desempenho Que nós já conseguimos Nesse projeto Vai ser sucesso Total Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Já deixa o seu like Faça o seu comentário E compartilhe Com seus amigos Rapaziada E até o próximo vídeo Que tem muitos vídeos top Vindo por aí Tamo junto Deus abençoe a sua vida E com a GESCAP Sempre é gol, gol, gol Acelerando até o máximo Valeu rapaziada E com a GESCAP 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 Obrigado.